Olá, professores e professoras, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, gente, depois de falarmos do Protege, falarmos dos princípios, agora chegou a hora da gente entender um pouco como organizar uma aula, como estruturar o processo de uma aula. O Instituto, como todos sabem, valoriza muito o jogo como um meio de ensino, como um processo de ensino, por vários motivos, pelo fator motivacional, pelo fator de envolver a criança em todos os seus aspectos, ele tem estímulos, doutores, sociais, afetivos, intelectuais. Então, o jogo é a nossa ferramenta, é o nosso meio de desenvolver os conteúdos de esporte, de dança, de lutas, de ginástica, sempre trazendo o jogo e o jogo como conteúdo também. Bom, então, a nossa aula tem que ser organizada em três momentos. O primeiro momento é uma roda de conversa, aonde o professor vai conversar com os alunos, apresentar qual é o tema da aula, qual é o objetivo que vai ser trabalhado naquela aula, esclarecer dúvidas, certo? Apresentar o processo de desenvolvimento da aula e para que os alunos tomem consciência do que vai ser feito. Nesse momento, ele já pode colocar os alunos para organizar o próprio jogo, para formar pequenos grupos ou grandes grupos, de acordo com a necessidade da aula, ok? O segundo momento, o momento da prática, o momento de se jogar, quando o professor vai, junto com os alunos, realizar aqueles jogos que foram decididos, ok? Esse é o momento de estimular a experimentação, a prática, as tentativas, né? E também, o professor, de acordo com a necessidade, como nós vimos com o próprio Protege, né? Sugerir novos desafios, sugerir novas possibilidades de prática, né? Alterar esses jogos conforme a necessidade. É um momento também que, às vezes, o professor precisa parar, né? Para fazer alguma interrupção, para educar algum comportamento, conversar, às vezes, individualmente ou, às vezes, em pequenos grupos, mas para que ele vá também controlando o comportamento das crianças e dando o exemplo, educando essas crianças. Veja, esse momento de prática e de criação de novos desafios, de possibilitar que esse aluno tenha uma prática prazerosa, motivante, o professor precisar fazer algumas coisas. Ele tem forma, né? De qualificar essa sua aula prática. Como ele precisa se preocupar com cinco coisas super simples, mas muito importantes. Primeiro, participação de todos, uma participação ativa, certo? Que todos estejam envolvidos nesse jogo e participando ativamente para poder aprender, né? Todas as coisas que estão envolvidas nessa prática. Esse jogo precisa ser desafiador, ou seja, ele precisa trazer novas aprendizagens, né? Ele precisa desequilibrar o aluno. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que permitir o sucesso para esse aluno. Portanto, ele precisa ter desafios diferentes, porque temos alunos diferentes. Vamos lembrar lá dos nossos princípios e do próprio Protege. Ele precisa também trazer novas aprendizagens, né? Não é o jogo que se faz pelo lazer. Nós estamos falando de educação física escolar, um local de aprendizagem, aonde novas aprendizagens têm que ser geradas sempre. A nossa aula é para aprender. Não é só para divertir. Eu posso aprender de uma forma descontraída, leve, divertida, lúdica, mas eu preciso aprender. Então, a terceira situação é gerar novas aprendizagens. A quarta é que esse jogo tem que ser imprevisível. Temos que manter a imprevisibilidade desta prática. Por quê? Porque esse é o fator motivante. É isso que leva o aluno a se envolver totalmente no jogo, a se entregar totalmente ao jogo. Então, manter a imprevisibilidade. E a quinta, e tão importante quanto, é que as crianças têm o autogerenciamento desse jogo. Então, o professor, na roda de conversa inicial, ou em momentos durante a própria prática, devosa o aluno. Seja uma aula dialógica, onde o aluno possa participar, falar, gerenciar o seu próprio jogo. Então, são cinco ações. Participação, ativa de todos, desafios e sucessos, novas aprendizagens, imprevisibilidade e o autogerenciamento. E, ao final da aula, o professor vai fazer o quê? Fazer o fechamento. Uma roda de conversa final. Aonde? Ele vai, neste momento, avaliar os resultados daquela aula, avaliar as práticas, conversar sobre as atitudes e comportamentos dos alunos, para que os alunos também compreendam todo o processo da aula, o que eles fizeram que foi positivo, aquilo que pode avançar ainda mais, e, também, já posicionar os meninos e meninas para o planejamento. Ou seja, comentar sobre o momento que estamos e demonstrar qual é o próximo passo, qual é a próxima aula, valorizando o próprio planejamento da educação física e as ações futuras. Então, vejam lá. Nossa aula tem três grandes momentos. A roda de conversa inicial, as práticas corporais, que são os jogos, e a roda de conversa final. Isso é uma aula onde temos um jogo, como forma de prática. Uma aula na quadra. Uma aula com muito movimento. Ok? Essa é a nossa proposta de uma aula para vocês. Uma aula prática. Espero que tenha ficado claro. E a gente vai conversar agora com os colegas, aprofundando cada uma dessas cinco ações que a gente precisa olhar na aula. Ok? A gente se vê numa próxima. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí